Boa tarde Edu, boa tarde amigos do Tribuna da Massa, a gente segue firme acompanhando os preparativos do Maringá, Edu, que no próximo fim de semana joga fora, primeiro compromisso do Tricolor fora de casa pelo Campeonato Brasileiro da Série D, vai ser no interior de São Paulo, o Lins, aliás, ô Murilo faz uma pesquisa aí pra mim, qual a distância de Maringá até Lins, porque o professor já tá convocando a torcida, se der pra ir atrás do Tricolor é melhor né professor, fala aí. Pro torcedor que tá acompanhando, tá torcendo, expectativa pro jogo desse final de semana? Não, pensamento positivo, energias positivas, força, é assim mesmo né, os jogadores foram chegando pra nós no decorrer do campeonato, da preparação do campeonato, aí já durante a primeira rodada, após ela já chegou o outro, então assim, a gente precisa pra dar liga nesse time né, ter todo mundo à nossa disposição, precisamos do apoio deles né, da energia positiva, pra que juntos possamos né, superar todas as ações. Obrigado. Obrigado.